Eu não sou o rei David, seus filhos de Deus que morrem em mim, eu não sou o rei David. Eu furo, eu furo, eu furo, eu não sou o rei David. Eu furo, eu furo, eu não sou o rei David. Eu furo, eu furo, eu não sou o rei David.